Bom, a gente vem de uma periferia de São Paulo, essa turma, além de serem guerreiros, não tem tempo ruim para eles. Mas, literalmente, se precisar, a gente faz trabalho com reciclado, com latinha, para conseguir as inscrições. Às vezes tem aquele mito do Iron Man, é um sonho de todos eles, todos eles falam. E hoje estar aqui na casa, para a gente é uma honra, uma alegria muito grande. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de correr. Só que, como eu tinha bronquite, me limitava muito. Eu não podia correr, brincar na escola, não podia andar de bicicleta por muito tempo na rua. Eu já ficava com falta de ar. Então, para começo, o México só me liberou natação. Eu tive a oportunidade de conhecer a Talente do Capão, através de um amigo, e comecei a nadar lá. Mas eu não sabia nada, 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 nada. O André me ensinou a nadar, e com o tempo a gente começou a competir. Eu fui indo para maratonas aquáticas, e peguei o amor ao esporte. Quando eu fiz a minha primeira prova, eu me apaixonei. Gosto muito da maratona aquática, mas também gosto muito do triatlon. Porque lá eu me desafio, antes da largada, falo, não, vou dar o meu melhor nos três. Independente do resultado, eu vou sair daqui satisfeito. Eu me sinto muito orgulhoso por fazer um esporte desse tipo, triatlon, maratonas aquáticas. Eu uso o espaço da Piscina do Céu Capão Redondo. Os treinos de corrida, duas vezes por semana, eu faço lá dentro da área do Céu. Eu tenho uma academia no bairro, do André Ferreira, até no Moxará. Também ele apoia esse grupo de atletas. O 3D foi uma prova sensacional para mim, porque pela minha primeira vez, pelo meu ponto de vista, eu amei aquela prova, sério. Me senti muito bem, eu me senti confortável, eu gostei bastante da organização. Todo mundo é muito gentil, muito torcioso para te ajudar ali, se precisar segurar uma bike e tal. Eu tenho duas boas bicicletas, que a gente também ganhou e a gente recebeu em doação. Mas a maioria das bicicletas a gente acaba montando com peças de doações. Às vezes tem os triatletas que trocam a câmera do pneu furô e eles me passam para a gente. Eu levo, a gente remenda e usa. E quanto a isso, não tem tempo com eles. Eu sou morador do Capão Redonda, nasci, vivi no Capão Redonda. Eu não pude ter essa oportunidade. Então a minha maior alegria, a minha maior satisfação é poder fazer isso por eles. E eles me devolvem isso, em forma de força de vontade. Se eu marcar um treino no viacho grande, por exemplo, a gente sai 4, 5 horas da manhã, eles estão lá dispostos, não tem chiadeira, não tem corpo mole. Então não pode ter preguiça, não pode ter cansado. Você tem que ir e dar o seu melhor, que futuramente vai valer muito a pena. Já pensou em estar contando para os filhos, netos, a história do triatlon, da maratona aquática, de tudo que eu fiz quando jovem. Eu vejo o meu futuro bem, porque eu posso crescer, fazer uma faculdade de educação física, de governador de qualquer coisa e quando eu tiver meus filhos, eu puder falar da minha história para eles, o que aconteceu, como eu fiz o triatlon, tudo. Legenda Adriana Zanotto